E fala galera, beleza? Aqui fala que é o TheBomb Strange, bota jogar com o Scorpion No Mortal Kombat 2 e o Shiny Olha, só por causa de... como fala? Então, eu preciso do seu like, bota bater uma meta de 20 likes, pelo menos 20 likes nesse episódio Isso daí vai me incentivar bastante a postar mais um... mais episódio, ok? Então eu preciso do seu like, da sua inscrição, porque tá difícil aqui Mas mesmo assim, isso daí vai realmente me ajudar bastante Bora então lutar, né, contra o Kramp Kenshi, ae, Kenshi Ae Bede, depende, depende Toma aí Ae Bede, boa Explores, Factory Fight Espera aí Vamos jogar um pouquinho com a espada dele O mano, eu não tenho muito combo Ae, consegui Boa Ae, Harakiri Boa É porque eu não tenho nenhum Fatality, ok? Então ela vai ser assim Eu entendi Scorpion wins Harakiri Bom A gente ganhou Nada Vamos lá Ah, tá bom Porque eu esqueci de entrar no meu save Mesmo assim E olha o som do gado, né, som? Dá save Porque save é bom Não Como é? Um Ó Opa, save Opa, sem querer nem save Espera aí Save foi sem querer Não Boa Ah, é muito bom Pera aí Deixa eu só usar a lança Ae Muito bom, hein, gente Primeiro round ganho Agora é um round de dois Ae Não Agora vamos Vamos, vamos Boa Bata Acabou Esse aí já reticou Aí, ó Virou Chocolate Aí, ó Então Segundo Segundo oponente ganho O próximo é o Raiden Esse aí já sei de cor o nome Deixa eu só dar save Porque da última vez deu merda Tá, tá, não Calma aí, desculpa, gente Pelo palavrão Agora vai É, select, select Oxi Select Não Ah, droga Sai Select Boa Não Ah Tá bom Tá bom Boa, 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 boa Aqui Muito bom Não, 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 não Defende Peraí Teleporte Boa Primeiro round ganho Deixa eu só dar save Porque, sabe Pode dar algum problema, né Problema Não quando morrer, né Vai lá se do nada sai Aí já tem Aí já tá com Não Defende Muito bom Aqui Peraí Não, não, teleporte Teleporte Droga Opa, você quer uma intenção Teleporte Ah Tá bom Peraí Então eu não vou acabar com ele assim Ah, não deu Tá bom Então vai ficando sem patalite Ok, gente Aí Próximo vai ser a Milena Ok Dá save Porque é sempre bom Não, 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 não Não, não Não, não Aê Não Cadê Muito bom Cadê A Milena Tá com um pouco Bugada, hein Ok Então Primeiro round ganho Dá save Peraí Muito bom Não, 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 não Ah Droga Peraí Rata Ah Não deu Ah Bora ver um combinho aí Tá bom Então Segundo round ganho Agora é Ah Mas eu esqueci Acho que é Tânia Não sei se é Tânia Acho que errei o nome É Tânia Tânia Acertei Save Boa Lembrando, hein Gente 20 likes Nesse vídeo Eu já posto outro, hein Mortal Kombat Outro jogo aí Que vocês quiserem É, mas como é isso Ok Primeiro round ganho Foi até rápido, né Agora vou tentar jogar Ela bem naquela cobra Ali, ó Começo consigo Aí já acabou O round Peraí Não Ah, é boa Consegui Aí morreu Ok Agora A Tânia Já foi derrotada, né O oponente já derrotado Próximo oponente Vai ser a Sindel Sindel É, mano Eu preciso decorar mais o nome Dá uma save Esse mapa aqui até que é bem legal jogar Não, não Aê Aqui 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 Não Ô, por que travou? Por que tá travando? Eu não sei por que Peraí Deixa eu mudar de forma aqui Não Esse aqui não Não, não, não Se ele curte Se ele curte Boa Aê Agora se eu jogar ela ali Não sei se tem como jogar Aí já ganha Aí a gente já ganhou a partida Esse aí já é muito bom Bom round, né Mas é só dar save aqui Esqueci de dar save Não, não, não Ô, caramba Não Aê Consegui E morreu Agora a gente vai lutar contra os Noob e Cybert Não Noob e Cybert Noob e Cybert E Smoke Porque Sempre no final da torre Sem eles E por que Tá vazando o jogo? Então lá bora Por favor Dá save Opa Boa Agora eu tento jogar ele ali Não, não, não Defende Defende Aê Ganhamos Porque os dois De vida é a mesma barra de vida Ou seja Acabou uma barra de vida Os dois já eram Não sei Os caras renascem, né Dá save aqui, né Como sempre Peraí Teleporte Não, não, não Teleporte Droga Não, cai não Olha que desperdício Boa Ganhamos O cara morre duas vezes, né Isso que eu preciso Entender O cara morre duas vezes Peraí Tá filmando Tá, tá bom Vai ser mal mesmo De não tá filmando Vai lutar contra o Onaga É difícil ele, hein Por isso que eu vou ter que usar save Toda hora Porque é difícil Ó, tipo save Vamos lá Vamos lá, hein A gente consegue Save A gente tá travando aí Então me desculpem, ok Porque Sabe Como é emulador Porque como é emulador Então trava Peraí Save Não Peraí Bate, bate, bate Ah não, véi Eu não vou conseguir, véi Peraí Peraí, save Peraí, save E olha Que é dois rounds Ah, que droga Ok Não Save 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 Peraí, gente Peraí, gente Tá tenso, véi Ah, moi Save Ok, save Vai, vai Vai mais rápido Só o tempo O tempo Ah, peraí, né Onaga Peraí, save Não Peraí, né Ah, boa Primeiro round Ganho E ele não cai, né Peraí Save, né Olha, desculpa Por estar travando o jogo Porque é emulador Então trava mesmo É por isso que eu tenho que trazer O melhor conteúdo possível Pra vocês Então A save Peraí Opa Boa Não Não, peraí Não, não Assim não, né Boa Não, não, não Save E a gente vai conseguir E a gente vai conseguir 20 likes Não pode pedir 20 likes Mas mesmo assim 20 likes Só por causa desse Sefão aqui A gente vai conseguir derrotar Com certeza Não, não, não Vai, vai Sobe em mim Não 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 Save Último save Não, não Último não, né Não, peraí O cara pulou Não conseguiu acertar Aí já é muita sacanagem, né Não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Peraí Opa, não Peraí A gente vai conseguir Vai, hein Último Vai, vai, vai A gente consegue Vai, teleporte Teleporte Teleport Teleport Boa Lembrando 20 likes Nesse vídeo Eu já posto outro Ou uma live, né Dependendo Da audiência Que der nesse vídeo Então depende Muito de vocês, ok Scorpion Wings Ganhamos Aí, gente 20 likes Merece Com certeza E a sua inscrição Aí, ó Campeão Bom, gente Se eu não tenham gostado do vídeo Se gostaram Dê um gostei Compartilhe com seus amigos Se inscreva-se no canal Se você não for inscrito Porque vai ter vídeo Agora Todo dia E se eu não conseguir Daqui eu não consegui Mesmo assim Deem like Compartilhe com seus amigos O sininho É muito importante Então muito obrigado Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau